Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre negociações automatizadas. Se você me segue no Instagram, já me segue lá, arroba marceloferreirafx. Se você me segue no Instagram, eu já postei lá no Instagram e tal, você já percebeu que eu desenvolvi um robô da FaiMate, eu crio um robô pra FaiMate. Eu tenho estudado muito sobre negociações automatizadas, enfim, até pra fazer os ajustes do meu robô, pra poder deixar ele 100% liso. E muitas pessoas começaram a me chamar, né? Eu comecei a postar, eu comecei a postar no meu Instagram, né? O meu robô e tal, então muitas pessoas começaram a me chamar no privado, lá, mandando mensagem. E perguntando, pô, Marcelão, vai liberar o seu robô? Pô, Marcelão, não sei o quê. Eu falei, é, a galera é muito leiga, né? Então essa galera precisa de um educacional. Quando fala o nome robô, né? Todo mundo aqui diz, ah, é o robô milagroso. Por isso que, né, tem vários robôs por aí, né? Várias falcatruas por aí. O que passa na mente da galera, é que vai surgir um robô milagroso. Ah, agora eu entendi. Então vem com o pai, que o inimigo cai. Então, antes de falar mais sobre o robô, antes de te ensinar mais a parte técnica, eu vou criar aqui uma playlist aqui no meu canal do YouTube. Esse é o primeiro vídeo, tá, dessa playlist. E durante essa playlist, eu vou estar te ensinando tudo o que você precisa saber pra poder operar de forma automatizada. Todos os principais pontos. Então a gente vai por etapa, beleza? Nesse primeiro vídeo aqui, eu vou te explicar alguns pontos importantes que você deve entender antes de começar aí no mundo das negociações automatizadas. Primeiro é o seguinte, o que é um robô pra negociação? No caso do robô que eu criei, ele é um robô pra MT5. Um robô que roda no Meta 3D5. Ele nada mais é do que um arquivo que vai executar a estratégia que você pré-definiu. No meu caso, a estratégia FIMATE. Ou seja, aquele arquivo vai executar exatamente aquela estratégia que você quer que ele execute. Você pode criar um robô de média móvel, Bolliger Band, qualquer tipo de estratégia. Sacou? Então, o primeiro ponto já pra matar isso, é que é muito importante, quando você vai utilizar um robô, é muito importante que você conheça a estratégia que você está utilizando ali. Por isso que muita gente compra robô por aí e acaba não dando certo. Porque não adianta você comprar um robô se você não conhece a estratégia que ele está utilizando. Ah, você comprou o robô, só vou instalar ali no meu MT5. E você, teoricamente, não sabe nem o que ele está operando. Não adianta, tá? Dessa forma, imagina que é muito fácil, né? Uma pessoa criar um robô, que é só instalar ali no MT5, aquele robô sozinho, vai gerando e vai gerando e vai gerando e vai gerando milhões ali. Pô, vai acabar o dinheiro do planeta desse jeito. Então, o robô não é nesse sentido. O robô, ele potencializa aquilo que você está enxergando, o teu estudo. Por exemplo, uma explicação breve sobre isso. O mercado, vocês percebem que nas minhas estratégias, eu utilizo muita expansão. Por exemplo, quando eu estou operando o Forex, eu utilizo a expansão do semanal para o M15. Então, eu tenho uma escala ali, né? Onde o mercado abre e qual a expansão que ele vai trabalhar naquela semana. É importante eu entender no momento de instalação ali do meu robô naquela semana, qual é o início, qual é a primeira entrada ali, aonde eu finalizei aquela entrada e onde vai ser o meu novo ponto de entrada dentro daquela semana. Se eu vou operar, por exemplo, um HK50, um index, um mini contrato, um gráfico M1, por exemplo, eu preciso entender a escala de início, meio e fim daquele dia. Se você não entender isso, cara, não vai funcionar. Se você não souber configurar ele para aquilo que você quer executar naquele momento, não vai funcionar. Então, o robô, é muito importante que você conheça a estratégia. Já quebrando de cara, eu acho muito importante falar isso, que é muito leigo me chamando no privado, muita gente mandando mensagem e tal. E assim, parece que as pessoas pensam assim, quando a gente fala, ah, eu tô com um robô. Ah, beleza, então não precisa aprender. Eu só vou instalar o robô e deixar ele operar. Não, tem que aprender. E aliás, quanto mais você aprender, melhor. Entende? No final desse vídeo aqui, eu vou te explicar ainda o porquê. O outro ponto importante também, que é o seguinte, não dá para confiar em quem programa o robô. Por quê? Vamos imaginar, vamos falar da primeira situação. Você foi lá, estudou uma estratégia e você conhece aquela estratégia. E aí, para você ter um robô daquela estratégia que você conhece, você teria que contratar um programador para programar para você e pagar uma nota para o cara. E isso ainda não garante que aquele cara vai conseguir programar exatamente aquilo que você queria. E outro ponto também importante, quem garante que você realmente está dominando 100% da estratégia. O outro ponto é o seguinte, vamos imaginar uma estratégia, vamos falar de uma estratégia famosa, tipo, ah, bollinger band. Pode ter tido aí do Joãozinho, pode acontecer, né, do Joãozinho FX ou Marquinhos Trainer. Ele foi lá e estudou o bollinger band. O cara foi lá e estudou dois, três meses de bollinger band. Aí o cara foi lá e criou um robô com o nome bollinger band. Que nem a gente vai lá e estuda a Firemate dois meses e cria um robô chamado o robô Firemate. Entendeu? Geralmente as estratégias famosas, a galera estuda um pouquinho e cria esse tipo de robô. Por que que não funciona? Porque esse cara que estudou pouco tempo, né, ele não sabe todas as configurações exatas que ele tem que colocar ali. Entende? Ele não tem noção de tudo que ele pode aplicar ali. Ele criou em cima daquilo que ele entendeu. Então, criado por terceiros, teoricamente, nunca vai ser o original. Uma frase que eu falo bastante é a seguinte, vamos imaginar um robô de bollinger band. Você prefere comprar esse robô do Marquinho Trade, que criou e estudou dois meses ali, bollinger band, ou comprar direto ali com o John Bollinger, né, que é o criador da técnica, entende? Então, o que eu quero dizer que é o seguinte, quando vocês verem robôs por aí na internet, a estratégia X, a estratégia Y, e você vai comprar aquele tipo de robô, não garante que você está comprando um robô que executa fielmente aquela estratégia. Não garante. Porque simplesmente quem programou, muitas vezes, não tem o conhecimento das configurações exatas que ele deveria colocar. Então, essas são algumas das desvantagens, assim. Primeiro que, na minha opinião, você tem que operar de forma híbrida, sabe? Fazer o seu estudo, fazer suas marcações, acompanhar, acompanhar tudo o que está rolando naquela paridade. O mesmo ritual, o mercado abriu no domingo, vai acompanhando durante a semana. Só que agora a gente vai falar um pouquinho das vantagens. Quais são as vantagens? A desvantagem que eu falei, né? Para o preguiçoso, ele já sabe que, porra, ele vai ter que estudar, ele vai ter que conhecer a técnica, senão não vai adiantar de nada para ele. Agora, a grande vantagem que eu vejo muita utilidade, que é o que eu utilizo, a forma que eu utilizo, que é o seguinte, imagina, por exemplo, no domingo, eu fiz um puto estudo lá no Chao SD, ou no Erodola, ou na aldeia de Tapeipo, fiz um mega estudo, eu fiz a marcação, tipo, 9 horas da noite, 20 horas, fui lá 20 horas, fiz a marcação no Chao SD. E aí o mercado começa a andar, 21, 22, 23, 0 hora, 1 hora, e o mercado não me dá entrada. Automaticamente, você vai começar a ficar cansado, você vai querer ir dormir, se você acorda cedo no outro dia, para trabalhar, por algum motivo, você vai sair de casa, e vai perder aquela ordem que você estava tanto esperando. Ah, o Chao SD, durante a semana, está chegando em uma região Y, você sabe que se chegar naquela região, vai acontecer X padrão, só que por algum motivo, pintou um compromisso, você vai ter que sair fora, você vai ter que, não vai poder ficar presente, é na frente do PC. Aí sim, é uma vantagem, eu posso ir lá, e configurar ele, para fazer exatamente aquilo, que eu estava pensando. Aí é uma grande vantagem, porque ele vai executar uma ordem que possivelmente eu perderia, por ter dormido, por ter saído, por estar cansado, por estar muitas horas na frente da tela, e não ter acontecido nada. Então ele maximiza o meu tempo, eu acabo ganhando qualidade de tempo aí, porque eu só gastei tempo ali analisando. Então hoje, se você não opera de forma automatizada, por exemplo, você vai gastar um tempo analisando o mercado, e esperando aquela ordem acontecer. E aí você vai travar no 0x0, vai colocar o take, vai esperar ainda o momento de travar no 0x0. No caso, o sistema faz tudo para você. Então dessa forma de uso, aí eu acho interessante, aí eu acho bacana pra caramba, aí é uma potência, aí você está, porra, melhorando o seu time, cara. Porque você confia naquela região, você acredita nela, fez sua marcação ali, é só sair fora e aguardar, o robô executar para ver se você estava certo. Não, o robô, quem tem que estar certo é você. Um outro ponto importante também, é a questão do emocional. Por exemplo, você vai entrar numa operação, já sabe onde posiciona o take, onde posiciona o stop, já sabe o momento de tirar o risco daquela operação. Se você geralmente fica muito na frente do gráfico, você vai começar a ver o mercado voltar contra você, pode ser normal você iniciante zerar aquela ordem. Pode ser normal também sair negativo, numa operação você poderia sair positivo. Pode ser normal também você iniciante, fez a sua marcação, está tudo certinho, confia nela, mas na hora de apertar o botão, te dá um medo, te pinta uma ansiedade, você simplesmente deixa aquela ordem passar, porque você ficou com medo de pegar ela. Quando você utiliza o robô para negociar, você tira toda essa emoção de lado. Você só pensou, fez as marcações, viu aonde você queria comprar ou vender, posicionou aquilo que você quer, e o restante ele faz para você. Então nesse ponto é uma grande vantagem, para maximizar o tempo, e para pegar exatamente aquilo que você acreditava tanto, e que por algum motivo você não queria perder, que por algum motivo você perderia. Então se você tem dificuldade de executar a estratégia perfeitamente, hoje eu pensei muito nesse sistema, ouvindo meus alunos no método FIMATE, e meus alunos do FIMATE CLUB, a grande maioria deles sabe operar para caramba, conhecem muito de gráfico, muitos já vivem do mercado, mas tem uma parcela que não consegue pegar as ordens, tem uma parcela que conhece bastante, sabe muito bem da teoria, mas na hora de pegar as ordens, eles acabam perdendo muitas ordens boas, porque alguns trabalham, outros tem alguns compromissos, outros por algum motivo não conseguiu, eu por exemplo que tenho um déficit de atenção, para mim o automatizado funciona muito bem, porque qualquer coisinha me distrai, ainda mais para operar mais paridade, e com esse sistema por exemplo, eu consigo por exemplo operar até mais paridade, desde que esteja dentro do gerenciamento de risco, mas eu consigo abrir ordens ali, em duas, três, quatro, cinco paridades, eu tenho que dominar e saber o que está acontecendo em todas elas, beleza? Para nunca entregar 100% na mão do automatizado, então para mim, ele acaba sendo muito útil nesse sentido, então para você que não consegue seguir a estratégia corretamente, cara, o uso do robô, ele é bom, porque ele vai, você só vai pensar, você só vai fazer essas marcações, e ele vai executar aquilo que você pré-definiu, então para executar a estratégia, é muito bacana, é ganhar tempo só com aquilo que você definiu, com aquilo que você fez a marcação e estudou, como vocês podem perceber, tem prós e contras, os contras são muito pouco, é porque os contras é mais quebra de barreira, entende? É porque a galera imagina de um jeito, mas na realidade é de outro, eu sou um cara que eu defendo a ideia, que qualquer estratégia bem estruturada, e que faça sentido, porra, funciona, o que não funciona, é o que está ali, entre a tela e a mesa ali, é o trader, o que não funciona, esse espaço aqui, é o que está ali na frente da tela, que geralmente é o trader, só que tudo existe, algumas particularidades, então o primeiro fato é, tirar essa questão do milagre, ah, vai chegar um robô milagroso, é, nenhum robô é milagroso, não existe um robô milagroso, existem boas estratégias, existem estratégias inteligentíssimas, que te permitem entrar em bons pontos de compra, e bons pontos de venda, nada mais, e aí, o milagre não existe, então se você tem uma noção disso, você não está cega, tipo, não é aquele leigo que chegou no mercado agora, e acredita no milagre, porra, você já está pronto para por a etapa, aprender sobre técnica, aprender estratégia, e automatizar o uso, porque é você que vai ali, dirigir a máquina, entendeu? É você que vai pilotar, beleza? Então fica atento nesses detalhes, é, toma cuidado também, com o tipo de robô que você utiliza, no meu caso, eu utilizo o robô FireMate, como eu falei, eu sempre falei isso no meu canal do YouTube, quando as pessoas me perguntam sobre robô, né? Eu sempre tive esse feed, tipo, cara, você pode utilizar, desde que você cria a estratégia, desde que você desenvolva aquele sistema, aí você pode utilizar, confiar a um terceiro, a criar para você, pode ser muito complicado, o robô FireMate é para você, se você conhece a estratégia, se você é um estudante da técnica, se você utiliza a estratégia, óbvio, perfeito, lindo, porque você estuda a estratégia, você domina a estratégia, e você já está ali, né? Ambientado em tudo que está rolando, você sabe como ele funciona. É, sou iniciante, Marcelão, nunca vi a FireMate. Cara, estuda a estratégia, aprende os pontos operacionais dela, e aí lá na frente, você pode utilizar a forma automatizada. Então, tome cuidado, né? Com algumas crenças que tem por aí, é importante quebrar essas crenças, antes da gente começar a falar de robô e tal. Eu vou criar uma playlist, aqui no meu canal do YouTube, né? Esse primeiro vídeo aqui, praticamente, eu vou passar alguns pontos para vocês, do que que eu acredito, que são algumas vantagens e desvantagens ali no uso. Como eu falei, ele pode ter muitas vantagens no uso, no tempo, ordens que você perderia, possivelmente você não vai perder mais. Então, tem grande vantagem. Na verdade, tem mais vantagens do que desvantagens. As desvantagens é você enxergar ali, a realidade do que é o sistema. Então, a gente vai criar aqui uma playlist no meu canal, a gente vai fazer uma sequência de vídeos. Lá na frente, eu vou entrar em ponto estratégia, vou mostrar ponto de entrada, ponto de saída. Vai ser bem bacana, a gente vai gerar conteúdos aí, realmente bem interessantes nessa playlist, que tem muita coisa para passar para vocês. Fiquem acompanhando. Bem, se você quiser acompanhar, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, manda para 50 amigos no Instagram. E dia 18 de março, tem no Expo Centenote, FIMATE EXPERIENCE, FIMATE EXPERIENCE, 18 de março, no Expo Centenote. Vou estar falando da FIMATE, vou estar ensinando tudo sobre a minha técnica, vou estar te mostrando grandes oportunidades do mercado, uma grande oportunidade de você fazer network, code trade. Tem lá a área VIP, você pode adquirir também a área VIP, tem o ingresso normal, tem para todo mundo, você vai poder passear lá pelos estantes. E também vai ter uma grande aula lá sobre negociações automatizadas. Eu vou fazer uma grande aula lá também nesse dia sobre negociações automatizadas, falando e apresentando o meu robô para vocês lá. Valeu? Vamos que vamos! Dei!